Quem ama para sentir amado, no fundo está buscando a si mesmo, eu te amo para sentir amado, mas em Deus, eu te amo para junto fazer uma experiência do amar, o amor é gratuito, é verdadeiro. Esses olhares de vocês que brilham do altar do Senhor, quero ser porta-voz de todos aqui presentes, pedindo que o Pai do Céu, desça sobre vocês a sua bênção, o seu amor, que este amor seja eterno, e que Deus os abençoe sempre. Amém. Um dos objetivos da nossa união perante a Deus é fazer você feliz, e por toda a minha vida, a única coisa que eu quero de você é ver seu sorriso, mais nada, te amo. Como eu sempre te digo, você é tudo o que eu sempre pedi para Deus, e hoje o meu conto de fadas está se tornando realidade. Com a bênção de Deus e de Nossa Senhora, nós vamos ser felizes para sempre. Amo você. 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 Amo, amo você. Amo você. Amo. Amo você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL